Olá internautas, você está na JMV, Jornal do Médio Vale. Nós estamos apresentando o programa Personalidades em Destaque. Hoje com a presença de Marildo Domingos Felipe, ex-prefeito de Rio dos Cedros, também empresário e servidor público estadual. Marildo veio aqui contar um pouco sobre sua trajetória e também falar de assuntos gerais da nossa comunidade. Nós estamos chegando no último bloco do nosso programa. Infelizmente, o programa tem uma limitação de espaço e poderíamos falar ainda há muito tempo com o Marildo, que ele é uma pessoa que tem muitas novidades e muitas informações sempre para nos contar. Mas com certeza não será a última vez que Marildo estará aqui conosco. Em outras oportunidades estaremos convidando ele para falar de assuntos gerais. Marildo, só para encerrar essa parte da política, a gente gostaria de ouvir de você se você ainda pretende ser candidato a algum cargo em breve, no futuro. Até porque você é jovem ainda, tem muita energia para queimar. Certo, obrigado. Evandro, eu, na verdade, indiretamente, já estou participando da vida política, da política em si, inclusive nós estamos em uma campanha eleitoral. Mas depende de uma série de fatores. Não sou eu que defino, que decido também essas coisas sozinhos. Eu não tenho, assim, como projeto pessoal, dizer assim, de ser, de participar efetivamente como candidato. Mas, juntamente com a comunidade, eventualmente, eu já tenho conversado com partidos políticos, da qual tem procurado a gente e tal. E não é que, eu não digo absolutamente não, né? Depende de alguns fatores, né? Eu, às vezes, digo o seguinte, que às vezes a gente precisa esperar um sinal para as coisas, né? Então, de repente, se surgir esse sinal, né? Esse sinal, de repente, a gente até possa pensar de ingressar novamente na vida pública, né? Ou pretender ingressar na vida pública, né? Mas eu estou ativo, a gente está sempre junto com a comunidade, querendo, de certa forma, querer contribuir. Seja com o meu partido, seja com as demais correntes políticas da qual são do município. Marildo, sempre é uma tradição aqui no nosso programa, nós dirigimos uma mensagem, que o nosso entrevistado dirige uma mensagem para o jovem. Uma mensagem para o jovem que está, que hoje é a maioria até dos internautas, que está começando na vida, está ainda, quem sabe, só estudando, que pensa o que eu serei no futuro, o que eu posso ser, será que eu tenho um futuro brilhante pela frente? Que mensagem, Marildo Felipe, dirigiria a um jovem, já que você também ainda é um jovem? Certo, obrigado. Bom, Evandro, assim, o que me ocorre é dizer para a juventude que está ingressando, assim que a vida eu acho que é uma grande odisseia, viu? Assim como eu, muitas coisas foram mudando no decorrer do tempo. Provavelmente, também na vida da juventude, né, das pessoas mais jovens, mais novas, dos adolescentes, também ela vai mudar de uma forma, de uma forma, assim, muito grande. E eu acho que vocês, a juventude, não podem ficar parados, tem que pretender, né, vamos dizer assim, se colocar à disposição, assim, da própria comunidade também, né, não pensar, as pessoas não podem viver só para si, então não pensem só para si, na sua vida pessoal, na sua carreira, né. Claro que, no primeiro momento, eu acho que tem que fazer isso, se preparar muito bem, justamente, para essa vida profissional, né, e profissional no primeiro momento, mas também depois se coloque à disposição para a comunidade. Não necessariamente que tenha que ser para a política, né, ou ingressar como candidato, mas tem muitas maneiras de querer contribuir com a comunidade. sendo um ativista, seja lá, ecológico, na questão cultural, na questão religiosa, mesmo junto com alguns clubes de serviço, né. Então, eu acho que essa é a mensagem. A vida é uma grande odisseia, vai mudar muito, se prepare muito bem para o mercado de trabalho e para a própria vida, mas num segundo momento, que também se disponibilize para a sua comunidade, de alguma forma, né. Então, eu acho que essa é a minha mensagem, que eu deixo, assim, principalmente à juventude que nos assiste e às pessoas mais novas, né. Muito bem. Em relação à espiritualidade, Marildo, o que o Marildo Felipe acredita? Olha, o que nós somos espiritualmente? Eu acredito, nós temos que acreditar em alguém, né. Nós temos que acreditar num ser supremo, eu acredito num ser supremo, né, em Deus. Eu sou cristão, acima de tudo, acredito em Cristo. E eu acho que muitas coisas que ele nos deixou, nós temos, as coisas que ele nos deixou, nós temos que colocar em prática, né. Mas, além de tudo, quem não acredita ou não é cristão e que, porventura, tenha algum outro credo, desde que tenha bom senso naquele credo, eu acho que isso é o que vale, né. Não sou preconceituoso quanto à questão de credo, né. Tem outras pessoas que acreditam, até porque se a gente analisa toda a humanidade, né. Mas, desde que a pessoa tenha bom senso, né, isso é o que conta. Nós precisamos, vamos dizer assim, nós precisamos saber conviver. E se a gente tem bom senso, né, se a gente tem bom senso, já é o suficiente para que a gente consiga conviver com as outras pessoas. Através da religião, eu acredito que a religião nos ensina também muito a conviver, nos ajuda melhor a conviver. Melhor ainda, né. Mas, isso que é importante, se a pessoa tem o bom senso, é o fundamental. Não há necessidade nem da questão religiosa. Até porque, se a gente olha tanto a igreja cristã, bem como de outra ordem, de outros credos, ao longo da história, também viveram conflitos. Até que, tal ponto, às vezes, o próprio credo ajuda a manter a paz no nosso planeta. A gente vê no Oriente quantos conflitos que há por causa de credo. O importante é até acreditar, né. Mas, o mais importante é a gente ter consciência e ter bom senso de que a gente tem que conviver junto com as demais pessoas, pessoas diferentes. E, isso é o que mais é importante, é, então, ter bom senso e saber nos tolerar. Muito bem. Este é o Marildo Domingos Felipe, ex-prefeito de Rio dos Cedros, que está aqui contando um pouquinho da sua história. Marildo, nós queremos agradecer a sua presença aqui na JMV TV. Este programa, além de estar sendo transmitido ao vivo e também ser reprisado, ele estará disponível para os internautas agora e no futuro poder pesquisar um pouquinho sobre a sua história e, com certeza, você estará dando uma contribuição muito importante para a história da nossa região. Gostaria de deixar disponível ainda um espaço para você fazer uma mensagem final. Olha, Evandro, eu quero agradecer ao convite em participar do programa JMV TV, porque a gente tem a oportunidade de levar a nossa mensagem, os nossos pensamentos, a nossa ideia, um pouco da nossa contribuição para com as pessoas, né? E isso, para mim, é um motivo de grande satisfação pessoal. E dizer a você, Evandro, que eu te admiro muito, você também como empreendedor e, além de tudo, também amigo, que a gente teve a oportunidade até sempre, de quando que a gente se reencontra, relembrar certas coisas do passado e tal. E, às vezes, a gente não se encontra com a frequência que a gente gostaria, mas a gente sabe que a gente tem um relacionamento de amizade e ele é de muito tempo, de muitos anos, né? E desejar a você, o teu empreendimento com o jornal. Você já tem sucesso na questão do jornal, mas que você tenha ainda mais sucesso com esse novo empreendimento que vem agregar também ao jornal o JMV TV. Te parabenizar e me colocar à disposição de você e também de colocar à disposição da comunidade naquilo que a gente possa ser útil. Muito bem. Obrigado, Marildo. Personalidades em Destaque termina por aqui. Agradecemos a sua sintonia, a sua audiência e até o próximo programa. Um bom dia a todos.